Atualizações importantes da Dengue em Blumenau, quem vai falar sobre isso é o Moisés Tuker, tá me chamando aqui ao vivo, vamos ali pra... Você tá no centro de atendimento da Dengue aí, né Moisés? Muito movimento por aí, boa tarde. Rodrigo, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o Eliezer tá mostrando as imagens ao vivo aqui do centro de atendimento à Dengue da cidade de Blumenau e mais uma terça-feira muito movimentada, aqui muitas pessoas aguardando então pela consulta, que chegam aqui com sintomas de Dengue no centro, que foi montado aqui no Campus 3 da FURB, na cidade de Blumenau. A gente atualiza a situação da Dengue aqui no município agora, infelizmente, né, desde o último boletim, além das duas mortes que tinham sido confirmadas, mais um óbito foi confirmado hoje. Agora há pouco, aqui na cidade de Blumenau, trata-se de um homem de 71 anos de idade, morreu no dia 5 de abril e os outros dois, um homem também de 75 anos de idade, que morreu no dia 10 de abril e uma mulher de 77 anos de idade, que morreu no dia 14. Então, desde esse último boletim, a cidade registrou, infelizmente, aí mais 109 casos da doença. Total acumulado desde a primeira semana deste ano de 2024, é de cerca de 29 mil casos de Dengue prováveis, né. Desses, 20 mil estão sendo investigados e pouco mais de 8 mil e 300 já foram confirmados aqui na cidade de Blumenau. Infelizmente, com esses três novos óbitos, a cidade registra, né, contabiliza desde o início deste ano, 12 mortes por Dengue aqui na cidade de Blumenau. Por enquanto, a ocupação dos hospitais é a seguinte, 7 pessoas estão em UTI e 21 em enfermaria. Diminuiu bastante, viu, Rodrigo? Essa é a boa notícia. No boletim anterior, 58 pessoas estavam internadas em enfermaria e agora só 21, né. São 28 pessoas no total internadas aqui na cidade de Blumenau. Pra gente falar dos bairros mais afetados aqui da Dengue, né, maior foco foi registrado no bairro Progresso, que lidera com 143 focos, seguido pela Itopava Norte com 120. Em terceiro lugar, é Itopava Central com 117 focos. Só lembrando que o pessoal que precisa de atendimento aqui no centro da Dengue de Blumenau, o local funciona das 7 da manhã até a meia-noite, todos os dias, né, inclusive sábados e domingos. Rodrigo.